Os quatro cantos de um retângulo estão localizados nos pontos 11, 7, 11, 0, 2, 0 e 2, 7. Representa os quatro cantos do retângulo no referencial cartesiano abaixo. E temos estes pontos que podemos mover até aos quatro cantos do retângulo. Vamos ver o primeiro ponto, 11, 7. Para onde é que ele vai? Vamos apenas relembrar que esta primeira coordenada é a nossa coordenada X. Isto diz-nos quanto nos movemos na direção X ou quão longe nos movemos para a direita. Portanto, vamos colocar aqui o nosso ponto na origem. A nossa coordenada X é 11. Então, podemos dizer, começamos na origem e movemos 11 para a direita. E depois, a nossa coordenada Y é 7, o que significa que temos que mover aqui para cima 7. Ou seja, vamos colocar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Reparem, 11 seria se deixássemos cair aqui uma reta, iríamos atingir o eixo do X em 11. E a coordenada Y, se fizéssemos uma reta horizontal, se fôssemos do ponto para a esquerda, iríamos obter Y é igual a 7. Então, este é o ponto 11, 7. Ok, vamos fazer o próximo. Temos 11, 0. Vamos fazer uma reta, pegar neste ponto aqui. Vamos colocar novamente na origem. Mas agora, a nossa coordenada. A nossa coordenada X é novamente 11, mas a nossa coordenada Y é 0. O que significa que não movemos para cima. Não movemos nada para cima. Uma forma de pensar nisto é que começámos na origem, movemos 11 para a direita, mas agora não movemos para cima. Isto irá ficar sobre o eixo do X, mesmo aqui sobre o ponto 11, 0. Depois, temos o ponto 2, 0. Então, a nossa coordenada X é 2 e também não movemos para cima. Vamos ficar sobre o eixo do X, movemos 2 para a direita e nada para cima. Ou podemos pensar em 0 para cima e depois 2 para a direita. Depois, temos o ponto 2, 7. Então, a coordenada X é 2 e agora queremos mover a coordenada X é 2 e queremos mover 7 para cima para ficarmos aqui. E podemos ver agora os cantos do nosso retângulo. Agora, perguntam-nos qual é a altura do retângulo. Bom, vamos ver. Se formos desde aqui, em que Y é igual a 0, para Y é igual a 7, então a nossa altura é 7. Até podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a altura do retângulo é 7. E agora podemos verificar a nossa resposta. Vamos verificar. E está correta. E está correta. E está correta. Abertura